O que aconteceu? Eu tinha um osso em relevo, super grande, e estava inflamado, o médico falou que estava inflamado e eu ia ter que fazer uma infiltração também no osso. E eu ficava com aquela dor que eu não aguentava nem dirigir direito. Mas eu saí da igreja, eu não estava sentindo dor, mas ainda o osso estava alto. Daí no dia seguinte, aquilo lá murchou, não tinha mais nada. Ficou normal. Ficou normal.